Chote, maracatu e baião Tudo isso eu custo no meu maculão Quando eu vim do sertão, seu mostro, meu vodafó A malota era o saco e o cadinha deram o nó Só trazia a coragem e a cara Viajando num pau de arara Eu penei, mas aqui cheguei Eu penei, mas aqui cheguei Trouxe um triângulo, um maculão Trouxe um vonguê, um maculão Trouxe um zabumba, dentro do maculão Chote, maracatu e baião Tudo isso eu custo no meu maculão